Alô galera, aqui é Carlos Henrique falando com vocês, bom dia mais uma vez Eu tô aqui dentro do meu carro, eu comprei essa central multimídia E ela veio com DVD, com USB, conexão USB, conexão para iPod, iPhone E aí eu fui colocar o vídeo aqui pra tocar, poxa, lindo show Você parado no sinal, você esperando alguém E você assistindo um vídeo pra se divertir, pra passar o tempo Mas para minha surpresa eu tentei colocar no USB vídeo e não conseguia de jeito nenhum Não consegui de jeito nenhum, pesquisei na internet várias formas de colocar um vídeo pra tocar via USB Porque CD hoje em dia, DVD, não tem condições, né? Imagina o seu porta-luva cheio de DVD Aí não dá, aí não dá mesmo E fora que você quer sempre trocar, né? Não ficar preso aquilo ali E o USB, o pendrive é mais fácil Você vai lá no computador, baixa o vídeo, baixa a música e coloca pra tocar Vou mostrar pra vocês aqui uma música que tá tocando que eu baixei ontem Vou mostrar aqui Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a vida acreditar Vai sim, vai sim O dia está chegando, eu vou te levar Na minha presença, tu vai se tornar Eu já mostrei pra você como é que funciona dentro do carro O DVD, o USB Agora eu vou mostrar pra vocês como é que se baixa o vídeo Pra você colocar Porque eu pesquisando na internet eu encontrei várias opções Ah, você pode baixar pelo Atubekart Você pode usar o formato Factory Só que nenhum desses deu certo pra mim Eu colocava o vídeo, baixava, formatava de acordo com a tela do multimídia Chegava lá e dava erro Direto, eu não sabia o que fazer Olha, foram dois dias quebrando a cabeça Pra tentar fazer certo Agora eu consegui uma forma de fazer certo E vou mostrar pra vocês porque eu não preciso guardar só pra mim Tem que dividir com a galera Vou mostrar pra vocês aqui no computador como é que se faz Pera aí Galera, então vamos aqui no computador pra mostrar pra vocês como é que se faz O programa é esse aqui, ó Divix Converter Esse é o programa que vocês tem que instalar pra poder baixar o vídeo Melhor, converter o vídeo que você quer E tocar em qualquer aparelho multimídia, computador, DVD Esse vídeo converter aqui, o Divix Converter Ele vai converter pra todos os formatos que você precisa E no meu caso, na minha central multimídia, eu tô usando esse aqui, ó O Home Editor, tá Vou mostrar pra vocês, vamos fechar aqui novamente Vamos mostrar como se baixa Vocês vão entrar no seu navegador E vai entrar no site da empresa Na Divix.com Aqui, ó Tá Aí você vem aqui Vamos lá, vou mostrar pra vocês Primeiro, o que vocês tem que fazer Vocês tem que verificar Qual é o modelo do seu aparelho Da sua central multimídia Pra quê? Pra você saber se o Esse programa suporta o formato Então vamos lá A gente vem aqui em todos os dispositivos Mostrar pra vocês aqui Dispositivos Todos Aí aqui você vai colocar o modelo do seu aparelho Deixa eu pegar aqui o meu aqui Um minuto O meu aparelho é esse daqui Então eu vou selecionar aqui o modelo do aparelho Vou selecionar E vou Colocar pra saber se ele suporta Tá aqui, ó Apareceu aqui o modelo do meu aparelho Então já sabemos que ele suporta Correto? Então você vem aqui, então Baixar o software Ele tem aqui dois formatos Ele tem o formato pago E o formato gratuito Então primeiro a gente vai baixar o gratuito Porque não sabemos se vai funcionar ou não A gente não vai pagar uma coisa que não Não sabemos se vai funcionar ou não Baixou o programa, você começa a instalar o programa Aí você vai e instala do jeito que você quiser Bom, eu não vou instalar porque já está instalado o meu programa, tá? Vamos aqui, então Agora vamos O que você vai fazer? Você tem que baixar o vídeo que você quer Esse programa aqui é pra baixar vídeo do YouTube Você vai Download vídeos Você escolhe essa opção aqui, ó AVI Divix MPEG 4 AVI Divix MPEG 4 Esse formato você vai escolher Você vai no YouTube Baixa um vídeo que você quiser Qualquer um Vamos baixar aqui um Vamos baixar isso aqui Vai copiar o R L Internet rápida, né? Internet boa Após baixar o vídeo Após baixar o vídeo Você confere se ele está lá Está aqui, ó O vídeo que eu acabei de baixar Agora vamos Transformar o vídeo Pra ele tocar No aparelho que você quer É o aparelho lá do Do carro Continuar Continuar Aí você vem aqui, ó Adicionar arquivo Procura o vídeo Que eu acabei de baixar do YouTube E Iniciar a formatação Pro jeito que você quer Bom, galera Foi isso aí Agora vocês é só colocar O vídeo no pendrive E aproveitar a música Dentro do seu carro Com o seu amorzinho Está tranquilo? Valeu Um abraço Espero que tenha gostado Se gostou Dá um like aí Valeu Obrigado Um bom dia pra você